Ah, 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 ah Nós vai comer e fazer sofrer Nós vai tacar e te abandonar Nós vai comer e te fazer sofrer Nós vai tacar e te abandonar Nós vai comer e fazer sofrer Nós vai tacar e te abandonar Nós vai comer e te fazer sofrer Nós vai tacar e te abandonar Então vai flexionando a chota, na minha piroca piranha Vai flexionando a chota, na minha piroca piranha Tu quer whisky, tu quer bala, tu quer lança ou quer maconha Vai flexionando a chota, na minha piroca piranha Vai flexionando a chota, na minha piroca piranha Nós vai comer e fazer sofrer Nós vai tacar e te abandonar Nós vai comer e te fazer sofrer Nós vai tacar e te abandonar DJ, KK, brabo pra caralho Nós vai comer e fazer sofrer Nós vai tacar e te abandonar Nós vai comer e te fazer sofrer Nós vai tacar e te abandonar Nós vai comer e fazer sofrer Nós vai tacar e te abandonar Nós vai comer e te fazer sofrer Nós vai tacar e te abandonar Então vai flexionando a chota na minha pira com a piranha Vai flexionando a xota na minha piroca piranha Tu quer whisky, tu quer bala, tu quer lança ou quer maconha Vai flexionando a xota na minha piroca piranha Vai flexionando a xota na minha piroca piranha Nós vai comer e fazer sofrer Nós vai tacar e te abandonar Nós vai comer, te fazer sofrer Nós vai tacar e te abandonar DJ TK, brabo pra caralho